Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Vem chegando o verão. Sejam muito bem-vindas a mais um Espaço Feminino e Verão. Mulher já começa o dia assim. O sol, o praia, a corzinha, gente, eu ainda não peguei. Mas está chegando o verão ainda. Eu vou pegar uma corzinha, prometo para vocês. Vejam os próximos capítulos aí de Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer dividir mais uma tarde com você que ligou a sua televisão e permitiu que a Boas Novas entrasse na sua casa. Parabéns. Você fez uma boa escolha aqui na Boas Novas. Você pode assistir despreocupada com conteúdo, com linguagem. Aqui você é abençoado e nós também portemos você conversando aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre cuidados com o verão. E mulher, você aí com certeza tem uma receita, né? Todo mundo tem uma receita para a sua pele. Eu queria começar o Espaço Feminino chamando você para participar com a gente desse e de todos os outros programas, como você já faz. E essa é a importância de você assistir e participar. Sabe por quê? Porque o Espaço Feminino fica com a sua cara. O programa não é o Espaço da Tereza, não é o Espaço da Luana. O programa é o Espaço Feminino. E ele tem que ter a sua cara indicada. Para participar é muito fácil. Nosso e-mail, anota aí. Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Hoje em dia todo mundo vive aí conectado no celular. Se você prefere participar pelo WhatsApp também, não tem problema. Olha aí. Anota. Código 21 981 510069 A gente aguarda a sua participação agora participar desse programa e também durante toda a semana aqui na Rede Boas Novas. Se você prefere assistir ou compartilhar, gostou desse programa, lembrou de alguém, estamos no canal do YouTube, youtube.com.br boasnovasoficial. Lá você assiste toda a grade de programação da Boas Novas. Daqui a pouquinho esse programa também estará lá na íntegra. Estamos no Facebook, Instagram, enfim. Não tem desculpa para não participar da Boas Novas, eu te espero lá. E aqui para conversar com a gente, além de você que está em casa, eu tenho Márcio Wallace, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Também, Bárbara Faria Correia Gomes, que é dermatologista. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza, é um prazer. Na música, mas também já está mais do que convidada aí para o bate-papo. Nós estamos no espaço feminino, mas o tema é cuidados com o verão. Todo mundo tem pele, todo mundo pega sol, todo mundo tem que se cuidar, né? Temos aqui o Emerson e o Darlan da Banda Ideal, é isso? Isso. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, fala um pouco para a gente, antes da gente ouvir a voz de vocês, da administração, como é que está essa correria, fala um pouco da banda. Vamos lá. A gente, muita gente não conhece a gente, assim, eu não sei, algumas pessoas gostam muito da nossa música e as outras não, porque a gente tem uma música um pouco diferente. Legal. E a nossa música é cristã, é assim, é gospel. Ou melhor, é cristã, mas não é gospel. Pronto. O que acontece? A nossa música fala muito do que Jesus mandou falar, né? De como Jesus mandou viver. Mas não fala tanto sobre Jesus. Então, assim, nem sempre a gente é bem recebido, nem sempre a gente é bem aceito em algumas músicas, mas isso é muito legal para a gente, porque a gente sabe que Jesus chamou a gente para esse chamado. Isso foi muito, muito legal para a gente, é um chamado muito diferente e graças a Deus por isso. A gente está muito legal com isso. Eu não sei se vocês agradam todo mundo, mas eu fiquei curiosa. E eu acho que vocês aí em casa também ficaram. A gente vai ouvir a música Papo Reto. Os contatos aí da Banda Ideal estão aparecendo na sua tela. O espaço é todos vocês. Vamos lá. Já menti demais pra quem estava ao meu redor. Já menti demais até pra mim. Já prometi cumprir e não cumprir. Já me atrasei sem ter nenhum motivo. Deixei na mão quem precisava de mim. Já vacilei com quem contava comigo. Depois parei e vi o mal que fiz. Sim, sim, quando for pra dizer sim. Não, não, quando for tu não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Sim, sim, quando for pra dizer sim. Não, 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 quando for tu não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Vou buscar a paz sem me diminuir. Vou dizer não ou sim sem ferir. Vou prometer e vou cumprir. Vou fazer valer minha palavra. Vou fazer valer minha palavra. Vou cumprir a promessa pro meu filho. Vou tentar ser assertivo sempre. E me esforçar pra nunca mais mentir. Sim, 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 quando for pra dizer sim. Não, não, quando for tu não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Sim, 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 quando for pra dizer sim. Não, não, quando for tu não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Sim, sim, quando for pra dizer sim. Não, não, quando for tu não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Sim, 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 quando for pra dizer sim. Não, não, quando for tu não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Estamos de volta com o espaço feminino e com certeza a mensagem grudou na tua cabeça aí. Sim, sim, quando for pra dizer sim. Não, não, quando for não. Palavras trazem vida ou morte me defender. Palavras trazem vida ou morte me defender. O que passar disso? Se você ligou na sua TV agora, muito prazer, eu sou Tereza Gomes. Esse é o Espaço Feminino. Todo dia de segunda a sexta, nesse horário das 4 às 5, você encontra mulheres e homens conversando aqui também. Mas vamos aprender juntos hoje sobre cuidados com o verão. Você perdeu aí a banda ideal, mas fica ligado, segura aí que já já eles vão cantar de novo. E você vai aprender um pouquinho mais. A gente já aprendeu sim, sim, não, não. Acabou. A palavra do crente é assim e você também. Fica a dica aí. Falando sobre cuidados com o verão, eu tenho o Márcio, a Bárbara, o Darlan e o Emerson, que agora a gente já tá na intimidade. Vocês entraram aqui na minha casa, sentaram no meu sofá, pronto, a gente já se apresentou, agora é amigo. Bem, eu acho que pra mulher, não somente, e bom que temos homens aqui também pra dar esse equilíbrio, né, é um tema muito interessante, porque normalmente a gente espera o ano inteiro pelo verão. E pra chegada do verão a gente se prepara, é, tudo. Alimentação, costuma-se fazer mais exercícios quando chega essa hora, né, mas ao mesmo tempo se cuida menos, se expõe mais ao sol, é, é, temperaturas altas e, e, e tem o seu, seu preço a pagar aí, né. Certamente. É, exatamente, eu acho que pelo fato de verão as pessoas terem esse ideal do corpo bronzeado, estarmos mais bronzeados, acaba-se perdendo um pouco a medida, né. Então, por isso que é importante essa orientação, hoje a televisão, as redes sociais nos dão essa possibilidade, a gente orientar mais as pessoas a respeito, então, até a gente pode quebrar um pouco essa imagem de temos que estar muito bronzeados no verão, a gente pode se bronzear de uma forma equilibrada e pra isso que a gente tem algumas medidas básicas que é necessário tomar. Eu imagino também porque a gente pensa, não, vou torrar no sol, beleza, ficou vermelho, descascou, saiu tudo, né. O que que adiantou? Mas se fizer de um jeito, é, equilibrado, dura um pouco mais ou eu tô falando besteira? Com certeza, tem vários jeitos de expor ao sol e principalmente é importante entender que em um dia a gente não bronzeia, né. Não é uma exposição solar que vai levar aquele bronzeamento, mas é o progressivo. Todos os dias, em períodos curtos, protegido, isso vai nos levar a um bronzeado saudável. Esse torrão mesmo que você está comentando, Tereza, não é o ideal. O ideal é progressivamente tomar pequenos períodos de sol, entre 8 e 10 da manhã ou final da tarde, protegido pra se ter um bronzeado sem esse, essa descamação toda. Onde é que a gente se perdeu então? Porque 8 e 10 da manhã tá se acordando pra chegar lá atrás, é meio dia. E quando chega às 4 da tarde, que é hora de voltar, tá saindo, né. O que que aconteceu? Pega o sol de meio dia e fica rosa. Eu branquinho, fico rosa. Branquinho, então, todo mundo aqui tá com sério problema. Olha aqui, é legal a gente ter essa interação, né, de cirurgião plástico pra dermatologista, porque, com certeza, por esse ideal do corpo perfeito, saudável, nessa época deve-se aumentar a procura de procedimentos estéticos, não? É, sempre aumenta porque é uma maior exposição corporal, né. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade quente, a gente sempre tem calor, então as pessoas têm hábitos mais saudáveis, isso é muito bom. Então, ao longo de todo ano, as pessoas costumam se alimentar bem, fazem, como você falou, né, exercícios físicos, tem, às vezes, um acompanhamento nutricional. Mas, certamente, durante o verão, tem a intensificação disso, e tem a intensificação de exposição solar também. Até o Emerson tava falando agora há pouco que o pai dele tirou um câncerzinho de pele. Então, são esses tipos... Vários, gente. Então, esses tipos de exposição, o pai dele foi uma coisa do trabalho, da vida, mas tem muita gente que não precisa e se expõe de forma errada. Eu confesso que já me expus muito ao sol durante muitos anos de forma errada. Graças a Deus casei com uma dermatologista, né? Então, tenho cuidados especiais. Mas, realmente, nessa fase de verão, onde tem mais exposição corporal, e num país que tem a maioria dos locais onde há calor na maior parte dos dias do ano, a exposição corporal é muito alta e a exigência com o corpo é muito grande. Então, assim, a gente precisa em tudo ter equilíbrio, certo? Não pode entrar num padrão quase que inatingível e numa pressão pra que vocês tenham o corpo perfeito ou ideal. Mas todo mundo gosta de se sentir bem, todo mundo gosta de estar bonito. E, realmente, no verão, com uma exposição maior, as pessoas procuram por mais procedimentos. E a gente colhe o fruto no futuro, né? Exatamente. Esse, por exemplo, né? Esses câncerzinhos de pele, usando o teu pai de exemplo, que teu pai tirou hoje, foi o sol que ele tomou aos 20, aos 30, aos 40 anos, né? Sim. Esse sol, das 10 às 4 da tarde, ele é rico numa irradiação ultravioleta tipo B, que é a irradiação que dá mais câncer de pele, que é a que dá o torrão. O solzinho da manhã e do final do dia, como ele tem UVA, ele dá mais o bronze, né? Então, justamente essa exposição maior, que é onde as pessoas trabalham, quem trabalha na rua, que o pessoal vai pra praia, é onde mais queima e tem mais predisposição a câncer de pele. Gente, se vocês ouvirem aí, de vez em quando, durante o programa, tem mais uma menina, mais uma mulher aqui, a nenenzinha deles. Não sei se vocês conseguiram entender a deixa, eles são casados. Eles têm uma garotinha linda que, de vez em quando, tá participando aí do papo com a gente. Mais uma futura bronzeadora. Ai, ai, ai. Não, né? Pelo amor de Deus. Ela é muito branquinha, ela vai ter que se cuidar mesmo. Linda, gente. De repente, no final, a gente traz ela pra dar uma mostrada aí pra vocês. Ela vai cantar no meu lugar hoje. Acho justo, acho justo. Vai entender tudo. Papo reto da criança pra criança que tá assistindo a gente. Olha só essa pergunta que chegou pra gente. E, claro, eu comecei a dar aí o caminho pra ela, perguntando sobre o aumento dos procedimentos. Nessa época do ano, é uma realidade, como eles disseram. Mas, olha, o verão é um período ruim para se fazer cirurgias por conta do calor excessivo? Isso varia bastante das cidades, da onde você vive. Legal. Então, vamos pensar assim. No sul do Brasil. No sul do Brasil, faz muito frio metade do ano, certo? Então, realmente, as pessoas dão preferência a fazer cirurgias ali nos meses entre maio e agosto, setembro. Mas, quando chega o verão, todo mundo se sente mais exposto e começa a pensar também no corpo, valorizar mais o corpo, porque vai usar biquíni, vai usar maiônia, de acordo com o que cada um prefere. Então, se sente mais exposto e aí procura também por cirurgias no verão. Mas, realmente, onde é mais quente durante todo o ano, as pessoas procuram ao longo de todo o ano. Não tem muito como fugir. No Rio de Janeiro, a gente tem o quê? Um mês que não faz muito calor. Nos outros meses, tem calor ou muito calor. Então, acaba que não tem como fugir muito disso. As pessoas se submetem aos procedimentos quando tem a oportunidade. Uma das coisas, além da exposição corporal, que contribui muito para procedimentos cirúrgicos, principalmente em dezembro, janeiro e fevereiro, são as férias, a entrada do décimo terceiro. Então, por exemplo, às vezes uma mulher tem um filho pequeno e ela, às vezes trabalha, às vezes não, mas ela tem que dar muita atenção ao filho. E, por algumas vezes, a mãe dela ou a irmã dela está trabalhando e vai ter férias nesse período. Então, ela aproveita as férias de quem vai poder ajudá-la a cuidar da criança, junta com o décimo terceiro, que é um dinheiro extra. Então, acaba que o verão proporciona um diferencialzinho para que elas façam essa cirurgia. E, logicamente, no verão é que a gente se expõe mais e quer estar mostrando mais, quer se sentir melhor. Cirurgia plástica envolve muito autoestima. Eu costumo conversar bastante com a Bárbara sobre essa questão de autoestima, porque eu entendo que a nossa autoestima tem que estar em Deus, né? É Deus que molda a nossa estima. A nossa estima está em Deus. Então, não pode variar somente com o que a gente pensa de nós corporalmente. Mas, logicamente, faz muita diferença quando a gente está seguro, quando a gente está se sentindo bem. E isso nos proporciona até uma maior firmeza para estar equilibrado. E, hoje em dia, o preconceito que havia com procedimentos estéticos e cirurgia plástica diminuiu muito. Porque é natural que a pessoa queira se sentir bem. Acho que tudo tem que ter o equilíbrio, né? Nada em demasia, não virar escravo de nada. Tudo ser moderado. Mas, tem sido cada vez mais procurado. E, realmente, o verão tem sido muito, muito... Janeiro foi um mês, graças a Deus, muito abençoado. Eu perei muito, muito em janeiro. É engraçado, né? E é importante a gente ouvir isso de um cirurgião plástico. Porque o que a gente escuta é... O cirurgião plástico, ele vive disso. Então, para ele, quanto mais, melhor. Ao mesmo tempo, poder explicar isso para a pessoa, né? E passar esse entendimento, porque o procedimento não vai resolver. É, mas esse é um ponto que eu e o Márcio a gente conversa muito, né? A gente lida muito com a ansiedade das mulheres, né? Acho que todo mundo aqui lida com a ansiedade feminina. Mas, em consultório, porque a minha parte mais é de injetáveis. Eu faço muitos preenchimentos, botox, essas coisas. E o Márcio mais a parte corporal. Muitas vezes a paciente procura o médico com a expectativa de sarar as suas ansiedades no procedimento, né? E aí já está derivando do verão, na verdade. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, como médico também. De saber dizer, eu vou até aqui, aqui já não me cabe mais. Algumas vezes já, né? Nós somos cristãos, a gente até orou com o paciente de consultório. Porque tem coisas que não tem, como médico, a gente resolver, né? São questões de ansiedade que a mulher precisa saber o equilíbrio daquelas coisas todas. No pós-operatório do verão, botando o verão. Importante lembrar que é um momento que a paciente não pode se expor ao sol de jeito nenhum, né? Uma área que está com roxo, que está com inchaço, edema pós-operatório, não pode ter exposição solar, senão vai prejudicar o resultado da cirurgia, né? É importante a gente lembrar disso. Exatamente. É muito comum as mulheres... Fez a cirurgia, que é pra trás. Querem fazer no verão porque tem essa conjuntura de fatos que eu falei. Mas é muito comum que elas já cheguem ao consultório e perguntam, mas em quanto tempo eu posso voltar a fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo? É lógico, porque precisa se programar. Então, assim, uma dica bem clara, enquanto está com roxo, o famoso roxo, não pode tomar sol, porque senão é dermatologista que vai ter que tratar. É uma mancha muito difícil de sair. A mancha da melanose, que é a parte da queimadura de sol, por exemplo, essa mancha, a Bárbara explica melhor aqui, ela é mais fácil de ser tratada. A mancha que é causada porque o sol incidiu sobre um roxo, essa mancha é muito difícil de ser tratada. E é interessante saber que, por exemplo, doutor, eu fiz prótese de silicone, que é o carro-chefe hoje, as duas cirurgias mais realizadas no mundo. Prótese de silicone, que na verdade o nome correto seria mamoplastia de aumento com implantes de silicone. Mas se você for falar isso, a paciente vai embora do consultório na hora, né? Então você já fala prótese de silicone. Já me perdi, já me perdi. Prótese de silicone, então tá ótimo. E o outro é a lipoaspiração, né? Se você considerar procedimentos associados, por exemplo, faço prótese mais lipoaspiração, rinoplastia mais lipoaspiração. Quando a gente considera procedimentos associados, a lipoaspiração é a mais realizada no mundo. Quando a gente considera cirurgias separadamente, prótese de silicone é a mais realizada. A incisão da prótese de silicone é pequena. Normalmente de baixo, no suco mamário, é uma incisão pequena. E aí a paciente fala assim, doutor, eu operei, tô me sentindo bem. E o problema da prótese de silicone é que a paciente se sente bem muito rápido. Instantaneamente, né? Exatamente. Então ela não tem, às vezes, o cuidado necessário, porque ela já se sente muito bem. E aí ela pensa, não, mas eu vou à praia e não vou tomar sol sobre a cicatriz. Então não vai ter problema. E isso não é verdade. Porque o corpo vai produzir melanina, independente de onde você tomou sol, e um pouco dessa melanina, que é um pigmento que é o que faz a gente ficar moreno, vai se depositar sobre a cicatriz. E aí vai ficar uma cicatriz muito mais aparente. E aí a tendência é a cicatriz ficar escura. Agora, já que você falou de roxidão, eu fiquei um pouco curiosa. Somente essa roxidão cirúrgica, ou topei, fiquei com roxo, peguei sol? Vai dar também? Pode, pode manchar também. Pode fazer depósito de hemociderina, pode fazer. Mas não é o mais comum, né? O comum é um roxo mais extenso. Um roxinho que toma sol é mais difícil. Eu vou aproveitar esse gancho que o Márcio falou, então, da parte de melanose e tal, para dar dicas básicas sobre o verão. Serve para todos nós, não é só para mulher, homens e mulheres. Eu não preciso mais perguntar nada, gente. Esses dois, por favor. A primeira coisa importante de se falar. Aplique o protetor solar 30 minutos antes de se expor ao sol, tá? Ele só começa a agir na pele 30 minutos antes. Se a gente chegar na praia ou na piscina e colocar o protetor, a gente já perdeu. A gente já está se queimando, a gente já vai ter os danos do sol. Os danos do sol. Envelhecer precocemente. E essa maior incidência de câncer de pele. É muito comum, né? Tu comentaste do teu pai, que trabalhou há muito tempo exposto. As pessoas que trabalham no sol tendem a aparentar ter bem mais idade do que elas realmente têm. Porque elas quebraram o colágeno uma vida inteira, né? Então, isso é uma coisa importante. Aplique o protetor 30 minutos antes. No Brasil, como é miscigenado, a gente não consegue determinar, falar de uma forma geral, a gente fala 30, mínimo FPS 30, né? E reaplicar de duas em duas horas é super importante para a gente manter essa proteção. Se a gente é muito branquinho, pode pensar em 50, mas em geral as pessoas têm que usar filtro 30. Usar, então, essa técnica de tomar o sol até as 10 da manhã, depois vai usar a barraca, vai usar o chapéu e depois às 4 da tarde. E além disso, é importante também sair do sol, tomar um banho de água doce, né? Para evitar também o ressecamento excessivo da pele, porque essa pele ressecada no verão também envelhece. Então, essas são as dicas básicas que eu acho que todas as mulheres têm que saber. E lembrar que hoje a gente tem as opções, os filtros solares com cor. Então, além de fazer a proteção química da UVA e UVB, a gente também está fazendo a proteção física. O Márcio comentou que o sol que tomou numa área vai ter melanina no corpo todo. Por isso que paciente que tem melasma, é muito comum as mulheres, depois da gestação, ficarem com aquelas manchas no rosto, né? Tem muito comum. E quem vai tomando sol uma vida inteira. Então, também lembrar de quem tem melasma, não adianta só proteger o rosto. Tem que proteger o corpo também. Porque, como o Márcio falou, essa célula que pigmenta vai... Eu vou interromper vocês um segundinho que a gente tem que ter um break, mas programa bom é isso. A gente interrompe, porque senão o papo vai embora. Eu tenho certeza que durante o break você vai ficar aí comentando em casa, dando dicas. Participe com a gente, que já já a gente volta com mais espaço para o menino. E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Porque você está com insolação, pega uma veia e coloca soro fisiológico, porque hidrata. E aí você rapidamente começa a melhorar. E aí pode ter como consequência o vômito, né? Mesmo porque quando está desse jeito, às vezes a hidratação oral não rola, né? Porque a pessoa não consegue se hidratar. Não consegue se hidratar, às vezes não consegue. É preciso dar um soro fisiológico, aí a pessoa recebe às vezes uma bolsinha de soro fisiológico e ela já melhora o suficiente para poder voltar a ingerir naturalmente, tomar água. Gente, importante, tá? Refrigerante não hidrata. Refrigerante tem muito sal e quando tem sal, ele puxa toda a água que você ingere, ele leva embora. Por incrível que pareça, refrigerante é doce, mas tem sal. Então o refrigerante não hidrata. O que hidrata é água, água de coco, esses repositores hidroeletrolíticos. Chá gelado. Chá gelado, isotônico. Isso hidrata, mas refrigerante não hidrata. Só duas coisas sobre o verão que eu lembrei, mais falando até das crianças, é quando tem exposição à água viva, né? É importante lembrar. Ah, legal. Imediatamente após a exposição com a água viva, a gente tem uma tendência a querer lavar com água doce. Não, tem que lavar com água do mar, tá? É água do mar naquele momento, pode usar o vinagre e se ficou uma área assim que parece que ficaram o veneno, né? A gente pode também usar a própria areia para esfoliar e tirar o excesso de veneno. Depois disso, aí se pensa em água doce, né? Nesse primeiro momento, não. Se aquilo ali evoluiu e continua formando como se fosse uma queimadura, aí tem que levar na emergência. E a gente tem que procurar ajuda médica. Mas é só para lembrar que a água viva agora, esse verão aumentou bastante. E o outro ponto também sobre as micoses, né? Que é muito comum, a gente recebe muito no consultório. A areia é um... Sunga molhada, biquíni molhado muito tempo, pode aumentar para a disposição de ter os fungos da pele. Então é importante sempre, ao chegar imediatamente em casa, já trocar a sunga, o biquíni da criança, né? Do adulto também, para evitar que ali, naquela área que está quentinha, está úmida, aumente o fungo. E reutilizar também jamais, né? É, não, lavar e utilizar outra roupa seca, né? Eu, assim, minha infância inteira, se ocorresse a queimadura de sol, usava-se o gel de aloe vera. Isso é indicado ou não? Tem até algumas receitas caseiras que é ok, né? Que a gente até pode indicar. De farmácia mesmo, de farmácia mesmo. Tá, tá, tá super ok, não tem problema nenhum, pode usar. É, não, acho que ele é geladinho, né? Dá uma sensação mais geladinha no corpo. É, ele refresca, sim. Agora, ao mesmo tempo que dá a reação geladinha, parece que a gente visse naquele frio, né? Quando esquenta de novo, dói de novo. É impressionante. Olha esse aqui, que eu achei muito interessante. A gente está quase terminando o programa, mas a pergunta vai chegando e a gente vai fazendo. O murmaço queima? Queima? Queima. Como essa luz também de estúdio queima. Qualquer tipo de radiação queima. O protetor solar, faça chuva, faça sol, trabalha em lugar fechado, aberto, tem que usar. Queima, sim. Queima, quebra colagem e mancha. Mesmo quem trabalha em escritório, por causa da lâmpada, tem. A lâmpada, hoje a gente sabe que não é só a luz do sol. É a luz infravermelha e luz visível queimam a pele da mesma forma. Queimam, mancham, quebram colagem da mesma forma. Eu acho interessante, desculpa interromper vocês, porque eu lembrei agora e a gente fala pouco, mas tem muita importância. Quando a gente fala em verão, a gente pensa só em praia. Mas a gente dirige e o braço fica muito exposto ali, mesmo com películas, protetoras, tem perigo aí também. Com certeza. Tem indicações de dermatologistas, inclusive de que pessoas que dirigem muito, trabalham dirigindo, usem luva. Porque o envelhecimento das mãos é muito comum. Até eu conheço pessoas que brincam assim, tem duas áreas que entregam a idade, é mão e pescoço. Exatamente. Porque você cuida de todo o resto, mas a mão e o pescoço que a gente não cuida, isso entrega a idade no futuro. Tinha um amigo meu, o senhor já, que ele todo dia ia trabalhar com a janela do carro aberta, sem película, sem nada. A ele, visivelmente, você via que o braço aqui era bem mais jovem, bem conservado. E aqui, todo cheio de ruga, todo ressecado. Perfeito. Esse é o melhor exemplo de mostrar como a exposição solar traz dano. Tudo a gente tem que ter equilíbrio, como a gente falou, o programa é todo, né? Acho que é um assunto que você sempre aborda, mas sempre lembrando disso. Hoje tem filtro solar corporal, hidratante com filtro solar, luva com proteção ultravioleta. Então tem tudo que é maquiagem com proteção. Hoje recursos tem muitos, né? Eu achei legal a gente falar sobre isso, a gente tomar esse cuidado de não ser tão imediatista, né? O bronze é para ter aquela cor agora, aquela estética agora. E lá na frente a gente vê o que faz, mas não é assim que funciona. Bem, a gente tem que terminar o programa por aqui. Eu gostaria de agradecer muito, Márcio, Bárbara, Jarlan, Emerson, né? Emerson. Ah, aprendi agora. Vocês aprenderam o caminho, voltem sempre. Espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês aí em casa. A gente termina com música, música Eu Sei. Um grande beijo e até o próximo espaço. Hoje foi um dia em que cheguei mais perto de ser quem sou. Me insistência em cometer sempre os mesmos erros, me fazencolher sempre o mesmo fruto. Me encontrar comigo mesmo não é sempre um momento bom. Mas sei que isso passa, tudo passa, seja um momento bom, seja um momento ruim. Mas eu sei em que posso confiar, Deus me ajude. Sempre a caminhar, eu sei que de ti virá o melhor, sei que se eu pedir eu peço mal. Não vai ser sempre assim, não sei muito o que fazer, mas sei em quem confiar. Me resta inclinar a cabeça e esperar a tempestade passar. Sem a quem entreguei minha vida e sei que posso confiar. Mesmo me esquecendo dele, sei que ele sempre está lá. Mas eu sei em que posso confiar, Deus me ajude. Sempre a caminhar, eu sei que de ti virá o melhor, sei que se eu pedir eu peço mal. Meu passado me acusa, mas meu presente é como uma reprise de novela. Com minhas forças já tentei de tudo, mas não aconteceu o que eu quis no final. Já depositei minhas fichas em lugares e pessoas que não deveria. Mas agora eu sei o Deus que sirva e sei que o que vem sempre é o melhor. Foi que o cara me aprendeu, esqueceu? E aí Amém.